Hoje vim aqui pra te adorar, estou aqui pra te louvar, te bem dizer. Hoje vou calar a minha alma, pra ouvir com muita calma, o que o Senhor tem pra dizer. Hoje quero ser abençoado, meu coração foi preparado pra te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. Quero mais que emoção, hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Eu quero mais de ti, eu quero mais de ti. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem pra junto de mim. O meu corpo é tua morada, por favor fique em casa e não saia mais daqui.